Olá, muito boa tarde. Hoje está começando o canal aberto especial de despedida do outono e a chegada da estação mais fria do ano, inverno. Nós estamos aqui do lado de fora dos estúdios da TVE com essa vista de Porto Alegre proporcionada pelo Morro Santa Tereza. Bom, o inverno, Marcelo, que começa no domingo, a 1 hora da tarde, 1 hora e 38 minutos da tarde. 1 hora e 38 minutos. A temperatura neste momento é 11 graus aqui em Porto Alegre. E agora a gente vai saber como é que o tempo durante essa estação do ano vai influenciar a agricultura, que a gente vê agora. Enfrentar o frio da manhã do último dia útil de outono não foi uma tarefa fácil. Além de esvaziar os cabides, quem pôs os pés para fora de casa precisou de muita disposição. A gente tem que fazer bastante esportes para levantar da manhã. Com 7 graus na rua, não faz mal andar encarangado ou como se fosse uma ninja. O importante é manter a cabeça longe do frio. Muitas roupas e pensar que vai passar. E embora o termômetro pareça cruel, tem gente que é fã. Tão fã que comemora a chegada do inverno. Fora trabalhar, cara, subir para a serra e tomar vinho. Mas se na cidade há quem goste de frio, no campo a chegada do inverno preocupa alguns produtores. É que este ano a estação será novamente afetada pelo euninho. O fenômeno climático, provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico, promove o aumento das temperaturas e o excesso de chuvas. E isso não é nada bom para culturas como a maçã, a uva e o pêssego, que dependem das baixas temperaturas. A maioria das fruteiras aqui no estado, elas precisam de um número de horas de frio, que se convenciona que as horas de frio devam ser abaixo de 7 graus, para que haja a quebra de dormência e, consequentemente, a floração. Se esse número de horas não for suficiente, o número de flores vai ser menor e, consequentemente, a produção tende a ser menor. Já na cultura de grãos, o arroz é o que mais padece com os impactos do euninho. O excesso de chuvas prejudica a semeadura e a produtividade decai. O resultado é a redução no preço dos grãos. O trigo, por outro lado, é prejudicado pela proliferação de doenças fúngicas, que se alastram com o excesso de umidade. O tempo úmido também interfere na qualidade. É, o inverno começa no domingo, mas o frio já chegou aqui no estado. À meia-noite, os termômetros de Vacaria e de Santana do Livramento marcavam zero grau. Uma massa de ar polar atua sobre o estado. E, com isso, Porto Alegre teve uma noite de quinta-feira bastante fria. A pressa para fugir do frio e os casacos pesados eram vistos na esquina democrática da capital. À meia-noite, a temperatura era de seis graus. Frio à noite e, mais ainda, ao amanhecer. Esta foi a manhã mais fria do ano até agora aqui no estado. E nós vamos saber como vai ser essa estação com o Glauco Freitas, que é meteorologista do Centro Estadual de Meteorologia da FEPAGRO. Boa tarde, Glauco. Bom, a gente viu que esta manhã foi bastante fria, né? Teve até temperaturas negativas aqui no estado? Negativas e geadas, né? A temperatura mais baixa foi na região da campanha, porque o centro da massa já polar atingiu o Uruguai e a região da campanha. Por isso tivemos temperaturas negativas nessa região em torno de menos dois graus. Pois é. Bom, e a gente pode esperar uma estação tão fria assim quanto foi essa manhã? Não, a gente está esperando uma temperatura acima da média para o inverno, porque a gente está prevendo mais ocorrência de veranícos. Claro que vai ter essas temperaturas baixas, né? Mas um curto período de tempo e bem intensos como essa daí. Então, essa daí vai durar uns três dias, né? Geralmente dura em torno de cinco a sete dias. Esse inverno está prevendo um período mais curto, mas com temperaturas bastante negativas. E será que muitas pessoas querem saber sempre, né? Todo ano, com a chegada do inverno, querem saber se existe a possibilidade de neve na Serra Gaúcha. Será que vai acontecer? Exatamente. Todo inverno tem condições de neve. Geralmente, o El Ninho tem um pouco mais de condição de neve, porque tem mais umidade. Não seriamente ocorrer frio, tem ocorrência de neve. Tem que ter frio e umidade. Essa combinação que provoca a neve. Bom, a gente falou do El Ninho agora. Então, como que o El Ninho vai influenciar o tempo neste inverno? Ele vai provocar o quê? Chuvas mais elevadas em período curto de tempo. Um período menor de frio, porém frio intenso, e mais ocorrência de veranicos. Por isso, as temperaturas vão estar acima da média neste inverno. Bom, em relação às chuvas, então, é previsto menos chuvas em geral, assim? Mais picos de... Aliás, mais chuvas, né? Ao contrário, o El Ninho tem mais chuvas. É, um período maior de chuva concentrado em período curto de tempo, tá? Então, seria em torno de 100 a 200 milímetros em poucos dias, em 48 horas, 72 horas. Porém, o intervalo vai ser mais seco. Então, tem um período de chuva, 15 dias de tempo seco, 20, depois vem uma chuva intensa novamente. Bom, e as temperaturas, então, ficam acima da média para a estação? Exatamente. As temperaturas vão ficar um pouco acima da média, em torno de 1 a 2 graus acima da média, justamente por uma maior ocorrência de veranico, que deve ocorrer mais no período de agosto. Em relação à geada, a gente tem ocorrência de geada nessa estação? Sim, bastante ocorrência de geada que a gente está tendo, vai ter bastante ocorrência de geada e ocorrência de neve. Todos os fenômenos meteorológicos do inverno. Além dos ciclones tropicais também, que ocorrem bastante agora no inverno. Então, tem bastante fenômenos meteorológicos para acontecer agora na próxima estação. Você falou que tem mais chuva, então, do que o normal, né? Nesse período de Alninho. Então, é possível que a gente tenha aí enchentes, por exemplo? Sim, é. Possibilidade de grande ter enchente. A gente vai ter já uma amostra agora entre a segunda e terça-feira, que vai ter chuvas bastante intensas na região da Serra, parte da região metropolitana e litoral norte. Nesse período, vai ter a formação de uma frente fria, que vai provocar volumes expressivos de chuva nesse período entre segunda e terça-feira. Entre segunda e terça. Bom, então, qual a previsão para esse fim de semana? Que o inverno começa domingo, né? Então, essa massa de ar polar começa a se afastar para o mar, apesar da extremidade ainda atingir o litoral e o leste do estado, mas o ar um pouco mais quente começa a entrar pelo oeste do estado. E a partir de segunda-feira, as temperaturas sobem, principalmente as máximas, né? Em torno de 20, 25 graus, mas depois vem a chuva. E as temperaturas nesse sábado e domingo? Vão ficar em torno de 6 a 7 graus na Serra, já temperaturas positivas, né? Mas as máximas da enxatagem não sobem muito, apesar de a gente vai ter a presença do sol que ameniza o frio. Ok, então. Glauco Freitas, meteorologista do Centro Estadual de Meteorologia da FEPAGRO. Muito obrigada pela sua presença aqui e uma boa tarde. Eu que agradeço. Bom, a Polícia Federal deflagrou hoje a 14ª fase da Operação Lava Jato e foram presos diversos diretores de grandes empreiteiras. E esta fase teve reflexos na capital. Aqui em Porto Alegre foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em um escritório, em uma residência e também um mandado de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. A Polícia Federal não deu informações sobre essa pessoa e ainda não confirmou se ela será ouvida aqui na sede da Superintendência em Porto Alegre ou se ela será enviada para Curitiba, no Paraná, como outros envolvidos da Operação Lava Jato. Os outros 56 mandados desta manhã foram cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Os presidentes da Odebrecht, Marcelo Odebrecht e da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, foram presos. A Operação Lava Jato investiga um suposto cartel para vencer as licitações da Petrobras com sobrepreço, em troca de propina para funcionários ou operadores que faziam a lavagem do dinheiro para partidos e também para políticos. Simone Feultes para o Canal Aberto. E entraram em vigor as novas regras da aposentadoria. A medida provisória do governo federal leva em consideração a expectativa dos brasileiros. A MP é uma proposta alternativa, depois que a presidente Dilma Rousseff vetou a mudança no cálculo do fator previdenciário aprovada no Congresso. Quem foi hoje ao INSS já pôde se aposentar pela nova regra. Mas aos 54 anos de idade e 35 de contribuição, Edilberto está em dúvida se vale a pena se aposentar agora. Estou indeciso e tanto é que estou procurando um advogado para que eu tenha a certeza do que eu quero fazer. A medida provisória institui a fórmula 85-95, ou seja, para se aposentar com o mesmo valor do salário atual, a soma do tempo de contribuição e da idade tem que chegar a 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. Segundo o advogado da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, a nova regra é mais vantajosa do que o fator previdenciário, que costuma reduzir entre 15% e 30% o valor dos vencimentos. Se ela vai ser produtiva com as mudanças que estão vindo, é o que a gente espera, é o que os aposentados, é o que o meio jurídico espera, que ocorra uma melhora, nada mais nada menos do que na renda de todo trabalhador, que quando chega ao término do seu tempo de contribuição, se mantenha com um patamar de renda favorável, que ele consiga não sofrer uma drástica redução dos seus ganhos. Um exemplo real é de uma dentista de 53 anos e 30 de contribuição. Se se aposentar pela regra do fator previdenciário, a aposentadoria seria de R$ 1.725. Mas se trabalhar mais um ano e se aposentar pela regra 85-95, receberia R$ 2.680 por mês. Este especialista em direito previdenciário lembra que o tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres não mudou e explica que o fator previdenciário continua existindo como alternativa. Antes de se fazer a opção pela fórmula 85-95, tem que verificar se o fator naquele momento é negativo ou se ele é positivo. Porque eu posso ter uma fórmula 86-96 hoje e o trabalhador achar que vai ser maior do que a fórmula 85-95. Não será. Então este trabalhador tem que verificar os dois fatores e fazer a opção pelo fator na fórmula 85-95 como proposta pela MP. Mas a fórmula 85-95 tem prazo para acabar. De acordo com a medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, a soma do tempo de contribuição e da idade necessária para se aposentar com 100% dos vencimentos vai aumentando progressivamente, a partir de 2017. Em 2017, a soma para mulheres deverá ser de 86 anos e para os homens, 96. Em 2018, 87 anos e 97. A exigência aumenta anualmente para 88-98 e depois 89-99. Em 2021, a soma deve se estabilizar em 90 anos para as mulheres e 100 para os homens. A progressividade serviria para adequar a idade da aposentadoria à expectativa de vida da população e evitar o aumento do déficit da Previdência. Mas como se trata de medida provisória, pode ser alterada. Eu gostaria que fosse uma mudança através de uma emenda constitucional, através de uma lei, não através de uma medida provisória. A gente fica muito na dúvida, a gente não tem uma solidez. É o que se espera que isso vire-se em lei. Bom, e hoje, o asilo Padre Cacique, aqui de Porto Alegre, está de aniversário, completa 117 anos. Esse eslogal abriga 150 idosos, que hoje comemora a data ao som da banda da Brigada Militar. É isso mesmo, Marcelo. E as festividades continuam nesta tarde e noite. Festa de aniversário com direito à banda de música. As vovós e os vovôs do Padre Cacique abriram as festividades dos 117 anos do asilo com a presença da banda da Brigada Militar. A instituição abriga 150 idosos. Para mais de 70% deles, os funcionários, os voluntários e os outros moradores são a única referência familiar. A manutenção do asilo é feita através de doações e também de projetos junto ao Fundo Municipal do Idoso, baseado na renúncia fiscal de empresas. É assim que o asilo pretende abrir um novo serviço, para mais velhinhos, com a construção de um centro de convivência. A convivência vai possibilitar que mais 150, nós vamos dobrar a nossa população, mais 150 vovôs e vovós poderão conviver aqui em regime de creche. É isso mesmo, nós dependemos exclusivamente do apoio da sociedade e principalmente agora do empresariado. Dona Osvaldina tem 88 anos e mora há quase 5 no Padre Cacique e ela gosta da ideia de envelhecer aqui. É uma alegria morar aqui. Eu não sinto envelhecer. Eu não sei lá, eu não me acho velha assim, porque eu gosto de dançar, eu gosto de conversar. Eu não me sinto só. Bom, e com a chegada do inverno, a preocupação com a situação dos moradores de rua aumenta. Na reportagem da TVNH, nós vamos acompanhar como está a situação no município de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Com a chegada do inverno, a situação dos moradores de rua da cidade fica mais difícil. O frio e a chuva provocam uma procura aos locais que os abrigam, saindo das praças e ruas do município. A Secretaria de Desenvolvimento Social possui dois espaços para acolhimento a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Serviços de assistência social, psicológica, oficineiros, alimentação e lavanderia são oferecidos à população de rua. No mês de maio, foram atendidas 188 pessoas com abordagens sociais, tendo a finalidade de reintegrar a pessoa numa vida cotidiana, com emprego e reingresso à família. Dois locais são oferecidos os abrigos. O abrigo funciona hoje em duas modalidades. O abrigo Bom Pastor, que é para atendimento 24 horas, para 25 vagas, e o albergue, que é para 12 vagas noturnas. O morador de rua José Maurício Lidem, de 52 anos, relata o porquê está nesta situação. Difficuldade, né? Está desempregado, falta documento, né? E doente, não tem moradia, né? Os moradores de rua que recusam-se a ir aos albergues são oferecidos cobertores, mas informações sobre os abrigos na cidade podem ser solicitadas pelo telefone. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a segunda morte por gripe no Estado nesta manhã. As autoridades de saúde investigam se a mulher de 24 anos tinha outras doenças que pudessem agravar o quadro. Ela morava em Glorinha e não havia sido vacinada. Em maio, uma idosa de 85 anos e que sofria de doenças crônicas foi a primeira vítima da gripe aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e o canal aberto hoje é especial, como a gente está percebendo, é um canal aberto especial, feito em virtude da despedida do outono e a preparação para o inverno, a estação mais fria do ano. Agora a gente vai falar sobre saúde. Nesta época do ano, aumenta a incidência de ataques cardíacos em até 30% maior no inverno do que em outras épocas. Por isso, a gente vai conversar com o Alcides José Zago, cardiologista. Boa tarde, Alcides. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Bom, primeiramente, eu acho que é interessante a gente falar sobre os sintomas do infarto, antes de falar porque a incidência é maior no inverno. Mas quais são os sintomas do infarto? O infarto é uma cardiopatia grave e que tem um grande risco de óbito. Antigamente, o óbito do infarto era em torno de 30%. Atualmente, com os recursos de tratamento que se dispõem nos principais hospitais aqui de Porto Alegre, nós reduzimos isso a 6,5%. Então, veja bem que não há dúvida que o indivíduo que tem um infarto e que consegue chegar no hospital, ele tem uma grande probabilidade de se recuperar adequadamente. E por que isso? O sintoma do infarto é basicamente uma dor no centro do peito, dor precordial. E essa dor é muito intensa. Normalmente, o paciente não aguenta a intensidade da dor e vai procurar a emergência de um hospital. E por que essa incidência é maior no inverno? É porque ocorre que vários fatores, o coração e o frio não é um casamento muito adequado, muito profícuo. O frio desencadeia uma série de alterações. Primeiro, a pressão arterial, para aqueles pacientes que têm a pressão alta, que são hipertensos, ela aumenta com o frio. O indivíduo começa a comer determinados alimentos que têm um grande nível calórico. E aí, então, entram as gorduras saturadas, as gorduras trans. O indivíduo acaba, digamos assim, tendo uma exposição maior ao frio, que desencadeia uma contração das artérias coronárias, ou seja, um vasoespasmo que propicia o desenvolvimento do infarto. E quem já teve problema cardíaco, esse risco aumenta? Sem dúvida. Veja bem, a pessoa que não tem problema cardíaco, ela não está sujeita a esses problemas. Isso ocorre principalmente nas pessoas que já têm um problema coronário. O problema coronário, basicamente, se caracteriza por uma obstrução parcial da artéria coronária, desencadeando sintomas, como angina, arritmias cardíacas. O infarto já é uma oclusão completa da artéria pela formação de um trombo. E esse é o grande problema, o grande diferencial. A angina, ela tem uma duração longa, às vezes, que permite o indivíduo a fazer um tratamento adequado. O infarto não, é uma situação aguda em que o indivíduo tem poucas horas para resolver o problema. Mulheres, mulheres na menopausa também correm risco maior? Sem dúvida. É claro que a incidência desse tipo de doença é maior nos homens do que nas mulheres. É, dois terços nos homens, um terço nas mulheres. Mas, à medida que a idade avança, e principalmente na fase da menopausa, a incidência no sexo feminino também vai aumentando. Mas nunca se iguala ao homem. Justamente, até o pessoal no inverno também pode dar uma relaxada na questão dos exercícios físicos. Isso pode aumentar o risco ou não? Não, eu acho que esse não é o grande fator. Não, não, viu? Influencia. Isso. Está certo. Bom, outras doenças coronarianas também podem acontecer por causa do frio? Se não, o frio é um gatilho. Quer dizer, é um fator desencadente de complicações. Ele não chega a ser a causa de um problema cardíaco. O indivíduo que não tem problema nenhum de coronárias, obviamente que, mesmo se expondo ao frio, não vai ter nenhuma consequência maior. Jamais vai ter infarto. Mas aquelas pessoas que já têm o diagnóstico de cardiopatia isquêmica, ou seja, comprometimento das coronárias, essas pessoas, sim, têm que ter cuidados especiais, principalmente no inverno. E é justamente os cuidados. Como é que a gente pode ter? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter? Então, o grande fator é evitar os chamados fatores de risco coronarianos, que são aquelas condições que propiciam o desenvolvimento da doença e a piora da doença. Entre eles, nós temos aí a pressão alta, que aumenta sempre no inverno. O diabetes. Nós temos o problema do colesterol elevado, dos triglicerídeos elevados. O sedentarismo, mas, obviamente, no sentido de que o melhor exercício é em condições adequadas e não durante o frio, principalmente em locais não adequados. E são os principais fatores que desencadeiam ou pioram o problema da doença coronária. Mas, por exemplo, para evitar, nesse caso, as pessoas teriam que, talvez, alimentação de alimentos mais ou menos gordurosos, seriam esse tipo? Não há dúvida de que a alimentação ideal é evitar as gorduras saturadas, aquelas gorduras animais, principalmente. Aquelas gorduras que, no ar ambiente, no estado ambiente, assim, elas são sólidas. Já as gorduras que são líquidas, tipo azeite, de oliva, elas não são deletérias, as coronárias. Tá certo. Conversamos com o cardiologista Alcides José Zago. Obrigado. Boa tarde, hein? Obrigado pela gentileza. Obrigado. Bom, e professores da rede municipal participaram de uma reunião contra a violência nas escolas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. No encontro, os docentes falaram sobre as situações de risco que eles enfrentam no ambiente escolar. Levando as crianças para dentro do ônibus, ela veio por trás e deu um tapa no rosto, no lado esquerdo, assim, que eu não estava esperando, né? Claro, não estava imaginando. O relato da professora Estela se refere à agressão que ela sofreu da mãe de uma aluna. Esse tipo de depoimentos repetiu no encontro da frente parlamentar. Questões de insegurança, de violência e de descaso com as escolas, seus docentes e aprendizes. E também a falta de respeito, que muitas vezes vem de quem deveria estar educando. O pai achou que a criança não poderia ir para casa, né, com a mãe, porque ele estava de briga com a mãe. E a avó, a mãe do pai, ela disse, o meu filho, ele vai vir aqui, vai lhe bater. Ela disse num dia anterior. No outro dia ele chegou lá e tentou bater mesmo na diretora. A violência, ela está banalizada. Então tem que se constituir, construir esse processo dia a dia, o tempo todo, no cotidiano. Muitas vezes a gente tem como auxílio só o auxílio entre os professores mesmo, porque quando acontece uma situação, um fato, a gente recorre ao grupo de professores que abraça junto a equipe diretiva. Entre os depoimentos dos professores, um ponto em comum. Os perigos da rua levados para dentro da escola. O que a gente percebe é uma sensação geral de insegurança. Uma coisa que toda a população tem de medo, de violência. E na nossa comunidade a gente lida muito com isso. Então, de vez em quando, em alguns períodos mais críticos, quando acontecem tiroteios por lá, ou quando acontece a briga de grupos rivais, às vezes a gente recebe alunos que estão assustados com isso, ou alunos que estão aprendendo que a maneira como se responde às injustiças é de uma maneira violenta. O Manuel é diretor da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Passo das Pedras, que registrou um caso de agressão a um professor no ano passado. A gente lida com uma sociedade violenta, uma sociedade que pensa somente em medidas punitivas contra tudo o que acontece, e a gente encontra poucas soluções para construir uma cultura de paz. E de encontrar políticas públicas que sejam alternativas para garantir a segurança. Então, eu acho que se aconteceram alguns episódios, alguns mais violentos, foi porque houve uma falha anterior nessas políticas públicas. A violência nos bairros influencia diretamente o dia a dia dentro da escola. E o resultado disso é medo, revolta e até mesmo o abandono do ensino. As coisas que acontecem na comunidade, acontecem no entorno da escola, acabam afetando as relações dentro dela. Então, eles vêm com diferentes problemas e vêm com ansiedade, vêm com medo, né? Vêm com toda uma situação de violência fora da escola, que acaba alterando tudo aqui dentro. Hoje, a gente tem que trabalhar na escola sempre focando o cuidado, com a segurança, coisas que não aconteciam antes estão acontecendo com muita frequência. Então, isso é fato, é a nossa realidade, que está cada vez pior. E na periferia a gente sente muito mais isso. Bom, e o Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro em número de pedidos de refúgio. A maioria são pessoas que fogem da pobreza e de guerras que ocorrem em seus países de origem. Os refugiados que já se instalaram por aqui têm como principal objetivo refazer suas vidas e ajudar suas famílias. Gazweb é médico traumatologista e tem 34 anos. Arma tem 33 e é farmacêutico. Eles são sírios. Como muitos outros jovens, os dois deixaram o país para estudar em Cuba há 15 anos. Deixei a Síria no ano 2000. Eu pensei em estudar farmácia para depois voltar para a Síria. Porque eu tinha muitos familiares meus que eram farmacêuticos. Então, tínhamos um negócio na família de farmácia. A formatura chegou, mas eles não podem voltar. A guerra civil na Síria desde 2011 já deixou mais de 130 mil mortos. E milhares de cidadãos fugiram do país por serem perseguidos pelo governo, pela rebelião armada ou pelos dois. Não posso voltar porque eu posso ser preso por um ou por outro. Então, é melhor ficar longe, onde eu acredito que posso fazer algo por mim, por minha família e ajudar eles. O médico e o farmacêutico pediram refúgio no Brasil. Pela legislação nacional, é preciso comprovar a perseguição política, étnica ou religiosa, com risco de violação aos direitos humanos, para ficar e ter os mesmos direitos de qualquer brasileiro. Até o final de 2014, 7.289 refugiados foram reconhecidos no país. Mas os pedidos de refúgio ao Ministério da Justiça somam mais de 65 mil. É que desde 2010, os haitianos que chegam ao Brasil têm feito a solicitação, mesmo não se enquadrando como refugiados. Eles recebem documentação provisória. A lei da migração em análise no Congresso Nacional pode criar um instrumento legal para a proteção destes migrantes. A contraparte do governo brasileiro é abrir as portas para essas pessoas, para que elas tenham uma vida digna aqui no país, tendo direito, acesso ao mercado de trabalho, como qualquer um, e ter a documentação. Então, essas pessoas não vêm para cá para ficar penduradas numa assistência, porque a maioria que chega, chega com muitas ganas de trabalhar, com muita vontade de superar aquele momento difícil da sua vida. Gazouen e a Armada estão buscando a validação dos diplomas aqui, porque escolheram o Brasil para ter uma chance de futuro. Porque era um país que tinha muita mistura, não tinha esse problema de raça, e de ser árabe ou musulmão, eu sabia que não ia ter problema aqui. O que eu quero é me estabelecer, primeiro como profissional, e depois fazer minha família, ajudar minha família. Quem frequenta o mercado público de Porto Alegre, em busca dos mais variados produtos, tem agora uma nova opção, Marcelo. É isso mesmo, Lívia. Foi lançado um site de vendas online, que já conta com mil itens. É o que a gente vê agora na matéria. Dependendo da hora, o movimento no mercado é intenso. Quem vem aqui sabe que pode ter que esperar para ser atendido. Mas no site, não tem fila, nem disputa por atenção. Na internet, o cliente é único, e a venda é muito mais rápida. Se tu pudesse fazer tuas compras, sem vir ao mercado público, mas pela internet, tu farias? Faria, faria. Podendo escolher, faria. Acha mais cômodo? Bem mais cômodo, né? E essa facilidade está à distância de um clique. Há duas semanas, em fase experimental, a loja virtual do mercado público é uma alternativa para quem não quer sair de casa. A gente está buscando trazer para o mercado público um público novo. Não tirar o público que já está acostumado com a experiência do mercado público de vir fazer as compras aqui. O que a gente quer é que as pessoas mais jovens que estão acostumadas a comprar por celular, por tablet, estão acostumadas com e-commerce, em compras pela internet, que elas começam a comprar os produtos do mercado público também e a comodidade de receber em casa. A lista de produtos no espaço virtual ainda não se compara com a oferecida na estrutura física do mercado. Das 100 bancas, 10 já aderiram ao projeto e 6 já estão no site. Esta, especializada em café, é uma delas. A rede social da energia e o comércio eletrônico é uma coisa que visibiliza bem bastante as empresas. Então, isso é uma grande venda em relação ao comércio eletrônico. Além de primar pelo comodismo, o site entra na onda da sustentabilidade. Afinal, todas as entregas são feitas de bicicleta em até uma hora para mais de 20 bairros da cidade. E se você não mora em um desses bairros, a loja virtual também disponibiliza a entrega por motoboys. O serviço varia de 8 a 36 reais. Conforme o coordenador do projeto, diariamente são cerca de 15 entregas e com o tempo a expectativa é realizar 40 por dia. As compras podem ser feitas no site a qualquer hora, mas para receber a encomenda no mesmo dia, é preciso fazer o pedido até as 5h30 da tarde. O cliente pode montar lista de compras, escolher as bancas favoritas e pagar com um cartão de crédito. Bom, a missão dos alimentos é fornecer nutrientes, fibras e água para nós, seres humanos. E conforme a quantidade, conforme que a gente come, vamos ter mais ou menos nutrientes. É o que a gente vai conversar agora com o farmacêutico e psicanalista Dalmio Moraes. Boa tarde. Tudo bem, Dalmio? Tudo bem, Marcia. Bom, qual é a classificação dos alimentos segundo o seu valor nutricional? Segundo o valor nutricional, nós temos os alimentos chamados biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocidas. Então vamos para deixar o pessoal destrinchar um pouco o que é cada um. O alimento chamado biogênico, a palavra quer dizer gerador de vida. Então são os alimentos frescos, colhidos recentemente e consumidos num período máximo de 24, 48 horas. Então tem o máximo de valor de benefícios para o organismo. Os bioativos podem ser esses mesmos alimentos, só que consumidos dois, três dias depois. Então à medida que nós retiramos uma raiz do sol, tipo cenoura, beterraba, uma fruta da árvore, uma maçã, uma banana, ela naturalmente vai perdendo nutrientes porque entra num processo de morte daquele alimento. Por isso os bioativos, eles têm a ver diretamente com os biogênicos, só que consumidos um pouco depois, mas ainda oferece algo como 80%, em torno de 80% de nutrientes para o organismo. já os bioestáticos, quando esses alimentos são ou muito cozidos, já entra uma semi-industrialização. Às vezes, o que as pessoas fazem, a gente entende hoje, por necessidade de trabalho, é produzir kits de alimentos e congelar esses alimentos, então já cai bastante o valor nutricional, porque as pessoas estão muito focadas no valor calórico, mas esquecendo da importância dos minerais, das vitaminas, das fibras, como tu colocou antes, que é importantíssimo para o intestino. E já os biocidas, a própria palavra está dizendo, é o oposto dos biogênicos, aqueles alimentos que intoxicam muito o organismo, têm o mínimo de valor nutricional, obrigam o organismo a fazer enormes ginásticas bioquímicas para tentar neutralizar resíduos de pesticidas, resíduos de aditivos químicos, são alimentos excessivamente industrializados, enfim, oferecem algum nutriente, mas exige um estresse de intoxicação do organismo, intestino, fígado, ficam muito prejudicados. Sim, e conforme a gente viu aí, conforme esses alimentos, eles transferem a questão da qualidade da vida das pessoas. Exatamente. Nós estamos falando do inverno, o que seria interessante desses alimentos que nós vimos aí, nós percebemos, quais seriam os importantes para nós consumirmos nessa época do ano? Pois é, é a época das sopas, é a época dos chás, e não das feijoadas, dos mocotós, porque são alimentos com tendência para biostático e biocidas. Então, usar o quentão com suco de uva, em vez de usar com o vinho, porque aí toda a família pode se beneficiar, o chá de gengibre, de canela, e eu quero lembrar, quanto mais catarro, com mais muco a pessoa produzir agora no inverno, mais predisposição a gripes, resfriados, ela não está usando essa dieta adequada, e é óbvio que a sua qualidade de vida vai decair muito. Justamente. Então, levar em consideração essa classificação é importantíssima. Sim. Conversamos com o farmacêutico e psicanalista Dalmo Moraes. Obrigado, homem. Obrigado, senhor. Mais uma vez, hein? Obrigado, boa tarde. E esse é o canal aberto, especial e de despedida do outono e preparação para a chegada da estação mais fredoana, o inverno. Agora, é esporte com Farid Germano, filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. E vamos esquentar esse inverno com muito esporte, não tenha dúvida nenhuma. E começamos falando de uma parceria. A Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a Fundergs, né? Firmou uma parceria e um convênio com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A Fundergs irá oferecer 25 vagas mensais para funcionários do DMLU e seus dependentes nas atividades esportivas desenvolvidas no SET. Em contrapartida, o DMLU irá realizar a coleta de lixo no centro esportivo com custo diferenciado. Bem legal a parceria Fundergs de MLU. Futebol. Neste domingo acontece a segunda rodada decisiva da Segundona Gaúcha que está muito quente. Começa o inverno, mas a Segundona pegando fogo. Na primeira rodada, o Brasil de Farroupilha venceu o São Gabriel por 1 a 0 e o Guarani de Venancio Aires e Glória de Vacaria acabaram empatando em 1 a 1. Agora a gente vai falar e a nossa entrevista de hoje ela é muito especial como todas aqui no canal aberto. É sobre um esporte que não é muito popular entre nós. E para nossa surpresa existe até uma liga gaúcha que organiza o campeonato. Quem vai nos falar mais sobre isso é o Douglas Limbach que é presidente do Farrapos Baseball Clube. Boa tarde Douglas, tudo bem? Boa tarde, como que está? Tranquilo? Tudo bem. Quantos anos de Brasil? Estou aqui 13 anos já e estou vindo aqui para fazer um intercâmbio de um ano e casei com um brasileiro e acabei ficando. Você é de Nova Iorque? Sim, sou de Nova Iorque. Como é que está a liga nossa? Conta um pouco para os nossos telespectadores. Na verdade, o Liga Brasileiro de Beisbol começou em 2005 com o primeiro time de pelotas e foi surgindo outros times. Meu time Farrapos Baseball Clube foi fundado em 2006 em maio e vários outros times Ivo T Phoenix ou Senna Kai White Tigers e em várias regiões diferentes. Então, foi crescendo aos poucos desde 2005 e hoje em dia nós temos uma liga com oito times que é a maior liga de todos os tempos. Então, está melhorando, está crescendo, mas é um esporte que está pouco conhecido como acho que todos os telespectadores estão sentindo agora. Ah, tem liga de Goose de Beisbol é estranho mesmo. É diferente, é diferente, mas por isso o canal aberto disponibiliza esse espaço. E como tem sido a receptividade entre o povo gaúcho? Ah, na verdade, muita gente para, nós treinamos em redenção sempre a quarta-feira da noite, domingo da manhã, às vezes sábado, sextas, então, muita gente olha e não acredita, eles olham nós jogando e rebatendo e para por dez minutos, mas, infelizmente, eles têm dificuldade de entender porque uma modalidade pouco conhecida é bem diferente do que a maioria das modalidades que tem, além de taco. Talvez pode comparar com o taco aqui que está jogado nas praias. Exatamente. Agora, o primeiro time foi criado em 1966 há 49 anos por japoneses. Sim. Os japoneses têm uma ligação muito forte com o beisebol, né? Sim, nós temos um sítio aqui chamado Enkyo Sociedade Enkyo que fica mais ou menos acho que a 50 quilômetros de Porto Alegre onde nós realizamos todos os jogos da liga e eles, na verdade, estão jogando beisebol e softball por muitos anos. O primeiro time é chamado Gaúcha e em 1966 foram formados para a colônia japonesa. Sim. E essa sociedade continua jogando bastante softball que é uma modalidade similar de beisebol que, na verdade, a seleção brasileira de softball vai participar nos jogos em Toronto daqui um pouco. Então, está melhorando e a liga realmente está crescendo aqui também. Muito bom. qual é o convite final para o povo gaúcho? Vamos realmente dar uma olhada. Nós vamos anunciar tudo no nosso site no Facebook chamado Farrapos BC e você pode saber tudo sobre beisebol gaúcho e o torneio vai começar agora esse final de semana vai continuar e eu vou postar todos os campos os locais dos jogos os horários. Então, vamos ver um jogo e vai pesquisando no YouTube para saber mais sobre o jogo e regras de beisebol e você vai lá e gostar. Douglas, para terminar rebatedor rapidinho me dá aqui o microfone tudo aqui é ao vivo tudo é ao vivo vamos lá rebatedor só cuidado o pessoal uma rebatida o pessoal atrasa ali cuidado eu aqui a minha cabeça você gira e termina assim então arremessador de jogo você tem que girar e rebater e tenta rebater mais longe possível a pressa dos motoristas os engarrafamentos os barulhos dos carros tudo isso faz parte da rotina na BR-116 e o comércio se adapta a rodovia e o cotidiano das pessoas em meio ao tráfego intenso é o que a gente vai ver agora na última reportagem do TV Repórter o programa pode ser assistido completo na internet na página da TV De volta à estrada e ao trânsito no meio do caminho o tráfego do lado direito da rodovia no sentido interior capital para por alguns minutos os motoristas tiveram que ter paciência e muita atenção do outro lado o trânsito também está prejudicado o que nós vemos agora é muito do cotidiano de quem passa por aqui todo dia mas a nossa viagem não pode parar de novo em Canoas vamos explorar histórias que ficam na outra margem da estrada no outro lado da cidade que nós já vimos em partes atrás de uma das praças mais conhecidas do lugar a Praça do Avião o comércio se desenvolve em torno dessa dinâmica do movimento quem passa pela rodovia pode não conhecer a lancheria da Dona Zule mas ela com certeza conhece a pressa e o ruído dos motores estar tão pertinho da BR-116 isso é uma coisa boa? é uma coisa boa e uma coisa que não é tão boa do ponto de vista do negócio algumas vezes eu tenho alguns clientes que vêm da BR-116 mas isso é bem não é muito frequente o que eu acho que não é assim tão positivo é que a BR corta a cidade na metade que a BR também tem muito barulho tem muito tem muito problema de congestionamento e isso muitas vezes muitas vezes não sempre que acontece que acontece influencia em todo o ambiente em todo o entorno no movimento também claro que sim muito embora seja vizinha da rodovia há quatro anos a pressa de quem passa pela 116 ainda incomoda o comerciante qual o motivo de toda essa pressa que tem a BR porque essa pressa também é muito agressiva muitas vezes então o que acontece eu sempre fico me perguntando porque essas pessoas ficam correndo tanto e sendo tão perigosas muitas vezes na autorruta na rodovia porque muitas vezes toda essa pressa termina ali a uma ou duas quadras que eles têm que parar porque pelo mesmo motivo que eu tenho que parar então isso é um negócio é um assunto bem assim causa e estresse também bastante estresse estresse que para esta estudante de marketing de 23 anos faz parte da rotina já é noite e Dautiva nos recebe em sua casa no centro de Canoas a poucos metros da BR-116 durante a nossa caminhada até a rodovia Dautiva nos conta um pouquinho sobre as dificuldades de se morar tão pertinho da estrada são 23 anos de convívio diário com a BR-116 qual é a tua relação com a rodovia? é uma relação de amor e ódio assim porque como eu estou desde criança aqui já virou uma parte do meu cotidiano mas o ódio que eu tenho é o som o barulho as freadas os carros as buzinas e a poluição no ar tu percebe isso? sim percebo eu por exemplo quando eu viajo tipo vou pra praia ou pra um sítio e volto meu nariz começa a doer muito porque é muito poluído por causa dos carros então tenho a minha sorte é que eu não tenho problema de rinite nessas coisas mas quem tem diz que é bem ruim esse trecho de pouco mais de 40 quilômetros da BR-116 no lado sul abriga mundos completamente diferentes a maior parte das pessoas passa por aqui em alta velocidade sempre pensando no que fazer quando chegar ao seu destino de outro lado outros tentam fazer deste lugar algo viável para tirar o seu sustento e aqueles que sem ter para onde escapar fazem destas pistas o cenário do seu repouso e local para carregar as energias para mais um dia em todos eles uma certeza a BR-116 não é apenas uma rodovia mas um local por onde passam sonhos desejos e a busca por uma vida melhor um bolo gigante marca neste sábado o aniversário do maior município do interior do Rio Grande do Sul sabe qual o tamanho do bolo Marcelo? qual é o tamanho do bolo? 125 metros é justo bom, para comemorar o aniversário de Caxias do Sul merece Caxias do Sul e todas as comemorações aniversárias dessa cidade tão importante no interior do estado a programação completa vai até o final deste mês o lugar onde hoje está Caxias do Sul era percorrido por tropeiros ocupado por índios e chamado Campo dos Bugres em 1875 chegaram na região os primeiros imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver dois anos após a sede da colônia do Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia de Caxias em 1910 Caxias foi elevada a categoria de cidade e neste mesmo ano chegava o primeiro trem ligando a região a capital do estado a partir daí vários ciclos econômicos do cultivo da uva e do vinho ao polo metal mecânico colocaram a região como uma das mais prósperas do estado e do país a cidade tem como principal atrativo a festa da uva que reúne milhares de turistas a cada dois anos e o canal aberto especial de despedido de outono de outono e a chegada do inverno fica por aqui na segunda-feira nós vamos falar entre outros assuntos sobre o estatuto da diversidade sexual e nós encerramos o programa hoje com imagens e ao som do Chico Buar que é aniversariante de hoje que completa 71 anos de idade um bom final de semana para você bom final de semana e até segunda que tem no prédio da cruz é a criançada se alimentar de luz alucinados meninos ficando azuis e desencarnando lá no prédio da cruz eletrizados cruzão os céus do braço que tem no prédio da cruz que tem no prédio da cruz